Sobe a marcação, a equipe do FC Cascavel vem para o ataque o Marcílio Dias, Magrão faz a devolução, vem na cobertura, Carlinhos protege, pressionado pelo Julinho, tiro da marcação, despacha, bola recuperada do Marcílio Dias, vem chute de longe, bomba perigosa, pegou bem na bola o Alessandro, deu trabalho para o Luiz. Teve que trabalhar o Luiz agora, chute de fora da área, pé esquerdo, muito longe, imaginou que não ganharia na corrida do zagueiro, arriscou, mas foi um arremate de perigo, muito bem o goleiro do Marcílio Dias, o Vitor Hugo. Escanteio, gol! Gol do FC Cascavel, Afonso, de cabeça, cruzamento na área, escanteio, Afonso surgiu de trás da marcação, cabeceou para o fundo da rede, a cara aberta aqui no Olímpico Regional, o FC Cascavel, um gol de Afonso Luciano. Primeiro gol do zagueirão do FC Cascavel, muito, surgiu como um raio no meio da defesa, olha ali de novo o lance para você, cobrança de escanteio do João Pedro, chegou cabeceando, chegou testando firme, Afonso está na frente do FC Cascavel, 1x0 vai mantendo então a liderança desse grupo. Carlinhos, avança o lateral do FC Cascavel, ganha do primeiro, bate direto para o gol, na trave! Dentro da área do Marcílio Dias, escanteio cobrado, corta mais uma vez a marcação, Rafael Klein de cabeça, a bola volta com o FC Cascavel. Carlinhos, mais um cruzamento, olha a chance do FC Cascavel e o gol! Gol do FC Cascavel, trabalhando muito bem a bola alçada na área, vem cruzamento de Carlinhos, subiu de cabeça, Afonso, novamente ele, marca o segundo dele no jogo, mais um do FC Cascavel, 2x0 Luciano Neves. Temos uma tarde de zagueiro artilheiro, então Douglas, subida mais uma vez do zagueiro Afonso, camisa número 3, subiu soberano na zaga, colocou lá nas alturas, segundo dele no jogo, deixa! Olha a alçada, corta no primeiro momento a marcação, briga Henrique, chega bem o Marcílio Dias mais uma vez com a posse de bola. Anderson Ligeiro, levanta para a entrada da área, tenta o Rafael Klein, a bola passa, sobra com o Marcílio Dias, olha o cruzamento, chegada perigosa! No cabeceio do Rafael Klein, melhor, soa o Anderson Ligeiro, volta a bola no Rafael Klein. 5 minutos de acréscimo, teremos aí nessa segunda etapa. Olha a chegada do Marcílio Dias, bola finalizada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho